Persona 4 Arena Ultimax, chegando para Nintendo Switch vs. 4 PC no dia 17 de março de 2022. Sim, a Atlus anunciou na pré-show ainda da Game Awards, foi na quinta-feira, inclusive teve a exibição aqui no canal, comentando todos os anúncios, a gente ficou aqui 4 horas de live. A Atlus anunciou que vai trazer Persona 4 Arena Ultimax para plataformas modernas, né? Vai chegar no dia 17 de março de 2022 e muitas coisas interessantes a gente tem para falar sobre isso, por quê? Teve um cara, não vou lembrar o nome dele agora, Zay, Zito, Ziti, ah não lembra, é com Zay, Zay é o nome dele, né? O nome do cara. Ele vazou a existência desse jogo ainda em julho, lá no Reset Era e num blog pessoal dele que ele escreve. Depois eu ponho na descrição o link para vocês conferirem. Ele falou que esse jogo existia e na época todo mundo riu dele, né? Teve muita gente falando que não, que não ia acontecer, que não sei o quê. E agora o jogo foi revelado, né? Eu acho que esse anúncio faz parte dos anúncios de 25 anos, da comemoração de 25 anos da série Persona. E o interessante é que esse mesmo cara que falou lá em julho que esse jogo existia, ele falou agora que Persona 3 portátil, né? A versão de PSP do Persona 3 vai ser lançado também em breve, multiplataforma. Lembrando que a gente tem mais um anúncio para ser feito, acho que em fevereiro desse ano, do ano que vem, né? Então, quem sabe um Persona 3 não está chegando aí em multiplataforma. Mas voltando para Arena Ultimax, o que é esse jogo? É um jogo de luta desenvolvido pela Arc System Works, né? Muito conhecida pelos seus jogos de luta, o mais recente deles foi o Guilty Gear Strive, no Playstation 4 e 5 PC, né? E esse jogo, ele originalmente foi lançado em 2013, no Japão, né? E ele recebeu depois versões de PS3 e Xbox 360 e, curiosamente, o Xbox está sendo excluído dessas novas versões desse jogo, né? Que, assim, é uma coisa muito curiosa, porque a versão original do jogo já tinha. Esse jogo não está disponível via retrocompatibilidade, né? O que é uma coisa, assim, curiosíssima também. Mas vamos ver, né? Atlus, gonna be Atlus. E o preço desse jogo vai ser 30 dólares também, que pegou, pessoal, um pouco de surpresa, porque o Persona 4 Golding no PC, que fez muito sucesso, acho que custa 20 dólares, o Rocinhos vai me corrigir aí, se eu estiver errado, custa 20 dólares e cerca de 80 reais no Brasil, mais esse Persona 4 Arena Ultimax vai custar cerca de 160 reais, né? 30 dólares. Então, vamos ver aí. E eu fiquei mais animado, para te falar a verdade, eu fiquei mais animado pela possibilidade do Persona 3 Portátil chegar do que pelo jogo de luta, já que jogos de luta não são muito a minha praia. Deixa eu ver o que o pessoal está falando aqui no comentário. O Rocinhos falou, vou ter que terminar o Persona 4 Golden pela Steam mesmo, porque está difícil de esperar a Atlus. Cara, eu fiquei com vontade de pegar o Persona 4 Golden na Steam também. Eu só comecei esse jogo no PS Vita e ele tem cara de ser um jogo muito bom, só que assim, na época, eu me lembro que eu estava muito interessado em jogar a série Atelier, né? Eu comprei, para quem não sabe, eu comprei o PS Vita em 2016 para jogar a série Atelier. E eu olhei lá no How Long to Beat que Persona 4 tem, tipo, 80 horas de duração na campanha. Eu pensei, eu não vou jogar 80 horas, se eu quero jogar Atelier. Acabei passando o jogo. Agora eu estou com vontade de jogar sim. Talvez eu pegue aí a versão da Steam para conferir. Matheus Castro falou, Persona 4 Golden que é bom ou nada. Pois é, né? Ainda tem aí aqueles rumores, aquelas coisas, aquelas declarações que a Sony disse que a IP Persona é muito importante para ela e por isso ela gostaria de trancar como exclusivo de Playstation, né? Tanto é que o próprio Persona 5 mesmo e o próprio 5 Royal foi para a PS4 e não veio para outras plataformas. Nintendista sem flascura, boa noite. Único canal de Nintendo bom, o resto é o Motop. Seja bem-vindo. É isso aí. Para começar com o Persona, acho que é o melhor mesmo. Então é isso. Está chegando aí. Ah, mais uma coisa, né? Eu fiquei muito feliz porque ultimamente eu tenho jogado aí o Shin Megami Tensei 5, né? E eu tenho ficado bastante empolgado com o Atlus recentemente. Eu acho que esse Persona 4 Arena Ultimax, ele é o sétimo ou oitavo título. Deixa eu ver. Tem Tóquio Mirage Session, o Chapefé em Core. Tem Persona 5 Strikers, o Shin Megami Tensei 3, o Shin Megami Tensei 5, a Catherine. Esse Persona 4 Arena Ultimax e o 13 Sentinelas. Esse é o... acho que é o sétimo título da Atlus, né? Então tá... eu tenho ficado bastante empolgado com a Atlus e... Esse lançamento aí me deixou muito feliz quando eu li o logozinho da Atlus. Eu pensei, opa, lançamento da Atlus novo. Mas enfim, vamos passar aqui pra próxima notícia ainda dentro da The Game Awards. Tá aqui a notícia Cuphead. Aquela DLC The Delicious Last Curse foi anunciada no dia 30 de junho do ano que vem. Essa é uma DLC que tava... Falta a A3 Odyssey agora, hein? Pois é. Mas eles falaram que... A3 Odyssey eles já iriam trazer pras plataformas novas, né? Quando o Switch fosse lançado e tal. Só que o time de desenvolvimento de A3 Odyssey tava trabalhando no Shin Megami T6 5, né? Acho que foram três times de desenvolvimento interno da Atlus que... Trabalharam no SMT 5 e por isso talvez que esses jogos estejam com atraso. Lembrando que o SMT 5 acho que foi o primeiro jogo construído do zero pra um console HD, né? Na verdade teve o... O Tokyo Mirage Sessions foi o primeiro, né? Lançado lá pra Wii U. Depois teve o Persona 5 e esse é o... O Shin Megami T6 5 é o primeiro jogo, assim, moderno, mais moderno, né? Dele. Teve a Catherine lançada lá em 2013, mas... É, foi isso. SMT 5, então, é o quarto jogo, né? Se a gente considerar todos. Então, né? A gente pode considerar aí que Shin Megami T6 5 foi a escola da Atlus no mundo dos jogos HD, né? E sim, eu acho que a partir de agora vai começar a vir a série A3 Odyssey. Inclusive eu tenho aí algumas teorias de como poderia ser feito um A3 Odyssey nos consoles atuais, né? Por exemplo, a gente pode usar como estudo de caso o Captain Toad, o Treasure Tracker, né? Que ele usava controle de toque no Gamepad do Wii U. E no Switch eles usaram o giroscópio como ponteiro, né? Ou você pode usar o giroscópio do Pro Controller como ponteiro, ou o Joy-Con também como ponteiro. E no modo portátil você usa como tela de toque, como toque mesmo, né? Então, o A3 Odyssey, né? Eles poderiam botar um minimapa que fica pequenininho no cantinho da tela. Você aperta o botão expand, né? Isso já é feito com o Rune Factory 5 especial. E você aperta outro botão pra esconder completamente esse minimapa. Como funcionaria o desenho do minimapa? Você usaria exatamente o giroscópio ou controle de toque, né? Na minha humilde opinião, eles poderiam fazer isso pra poder adaptar a gameplay do A3 Odyssey pros consoles novos, né? Mas vamos voltar aqui pra notícia, ó. Porque Cuphead, a DLC, finalmente foi anunciada, né? Essa DLC já tava anunciada há muitos anos, acho que há uns dois anos atrás. E sofreu um baita de um atraso, né? Eles anunciaram agora na The Game Awards esse jogo, essa DLC de Cuphead. Só que ainda pra daqui a sete meses, né? Seis, sete meses. Vai sair no final de junho, né? Lembrando que eles, MDHR Studios, havia dito que a versão física de Switch desse jogo seria lançada junto com a DLC. Então vamos esperar aí a versão física, né? Só que o jogo demorou, a DLC, né? Demorou tanto, tanto pra chegar, né? Que, na minha opinião, até falei isso lá no dia que eles estavam comentando a Game Awards, que esse jogo poderia ser um Cuphead 2, né? Porque já tá tão tarde, mas tão tarde, que se eles lançassem como Cuphead 2, talvez a DLC tivesse mais impacto. Eu não sei, não acredito que vai ter tanto impacto agora que a febre do Cuphead meio que já baixou, né? Mas vamos ler a notícia aqui, ó. O conteúdo para download de Cuphead, The Delicious Life Curse, será lançado para todas as plataformas disponíveis no dia 30 de junho de 2022, de acordo com o anúncio do estúdio MDHR, né? É... foi lançado aqui um trailer durante a The Game Awards, muito maneirinho. E os gráficos estão lindos, como sempre, né? Aquele gráfico desenhado à mão, lá, bem estilo início dos anos... acho que em 1930, né? É... peraí que tá oscilando a internet... voltou... Aquela arte que remete a 1930, 40, aí você deve lembrar da... acho que é Betty Book, nome da personagem, também aquela primeira versão do Mickey, né? Eu acho que Cuphead é bastante dessa fonte, né? Falando artisticamente, né? E a grande novidade é que esse jogo vai se passar numa ilha, né? Diferente do mundo de Cuphead, ele vai passar numa ilha, que a gente ainda não explorou, e vai ter uma terceira personagem, a lendária Cálice... Lendária Cálice. Que, na verdade, essa personagem cinzinha, amarelinha, que tá abaixadinha aqui no cantinho da tela, é... eu achei que ela tem mais... ela parece mais uma chaleira do que um cálice, né? Mas tudo bem. É... o jogo vai chegar no dia 30 de junho, Cuphead é um jogo maravilhoso, que não jogou ainda, joga, corre. Na eShop ele tá custando só 50 reais, tá bem baratinho, às vezes ele entra em promoção. E ele tá disponível em todas essas plataformas que eu tô falando aqui, ó. PS4, Xbox One, Switch, PC, Steam, GOG e Microsoft Store. Então corre lá, joga esse jogo, passa raiva, porque Cuphead é um jogo de passar raiva, mas é um jogo de passar raiva, divertido. E... é isso.